Vamos lá galera, esse jogo foi um jogo que não estava sinceramente na minha conta Eu não pensei que o Cruzeiro viria aqui para o La Bombonera e faria uma partida tão ruim como fez Infelizmente o Cruzeiro não consegue emplacar o meio campo, não consegue emplacar o ataque E o Cruzeiro acaba sofrendo muito no seu sistema defensivo que leva gols, gols inacreditáveis Uma penetração do Cavani, um toque espetacular ali do jogador da equipe, me parece ali, não sei se foi o Zenon ou o Medina Que tocou e o Cavani ele mandou para os fundos do Barbante, estava o Marlon, estava o João Marcelo E ele mandou cruzado sem nenhuma condição de defesa, de cara a cara, queima a roupa com o Cássio O Cássio, vou começar por ele, ele fez uma defesa espetacular, ele evitou que o Cruzeiro levasse 2 a 0 aí nessa partida Mas o Boca também não foi tão agressivo assim Eu, para mim, eu vi o Boca duas ou três vezes batendo lá, tentando chegar no Cássio e tão somente aí Teve um lance também, foi nesse lance que o Cássio fez uma grande defesa Em que o Boca, num cruzamento, o Cavani mandou na trave, por pouco a cidadela dele do Cruzeiro não caiu O Willian, mais uma vez, abaixo da crítica, não atacou, defendeu, mas não atacou Isso eu não quero ver o lateral do Cruzeiro só defendendo Porque o lateral que só defende para mim não ganha ponto comigo não Zé Ivaldo, jogou razoavelmente bem, o João Marcelo também razoavelmente bem no sistema defensivo E o Marlon também foi aquele jogador apático que só se defendeu e não atacou Só defendeu, isso é ruim, o jogador que chega só para defender No meio-campo o Ars ainda precisa de melhorar muito mais Ele e o Romero perderam o meio-campo novamente, o Boca comandou O Boca fez de tudo ali, ele não conseguiu de forma nenhuma os jogadores do Cruzeiro Desenvolver no setor de meio-campo, é ruim A gente vê as altas contratações do Cruzeiro, o que fez o Ars Eu esperava que o Ars estivesse muito melhor agora Esperava que o Mateuzinho estivesse muito melhor Ele entrou na partida, mas não fez absolutamente nada Entrou sem vontade, sem inspiração, não conseguiu fazer absolutamente nada Barrial, né, que poderia ter feito uma partida excelente Mas infelizmente hoje foi abaixo da crítica também Uma coisa impressionante, Barrial não conseguiu fazer aquilo que ele sempre fez em outros tempos O Romero, ele lutou muito no primeiro tempo Ele correu, ele continuou, ele faz aquele feijão com arroz dele, muito bem feito o Romero Mas no segundo tempo ele achou que precisava de fazer mudança Colocou o Lucas Silva, o Lucas Silva foi totalmente inoperante Não ajudou e não comprometeu, mas também não ajudou em absolutamente nada, né Eu acho que uma substituição, quando você vai fazer a substituição O que é que você prevê? Você prevê que o jogador ele possa melhorar, ele possa ter uma condição melhor E foi o que aconteceu, as substituições feitas pelo Zeabra Infelizmente não estão surtindo efeito nenhum Matheus Pereira jogou o tempo todo Eu estou prestando atenção a uma coisa, Matheus Pereira está nervoso Alguma coisa está perturbando ele Ele abre a boca feiosamente, ele mastiga a língua Ele mastiga uma coisa, você olha as imagens de Matheus Pereira Ele perdendo a bola, ele perdendo o passe Tanto passe que ele não consegue de 10 metros, de 3 metros Ele não quer segurar a bola, ele é ruim no drible Ele é aquele jogador de toque de bola Mas ele não sabe jogar sob pressão Ele não sabe jogar sob pressão Sob pressão, ele tem sido muito ineficiente no Cruzeiro Não tem obtido eficiência E o Cruzeiro talvez tenha caído de produção Devido ao baixo futebol de Matheus Pereira Porque quando Matheus Pereira estava jogando bem Seleção Brasileira Isso, aquilo, tal O Cruzeiro estava uma beleza Estava voando O melhor futebol do Brasil O melhor futebol, o time que está jogando melhor Aí depois que isso caiu na cabeça do Matheus Pereira Matheus Pereira não conseguiu jogar mais Três partidas Três partidas que Matheus Pereira não consegue jogar Arthur Gomes, gente De que valeu? Não jogou absolutamente nada Enquanto não driblou Não foi pra cima Não procurou o jogo Não tentou fazer alguma coisa Arthur foi outro, né? Carta apagada Luz apagada Não teve acende Não se acendeu O Lautaro Um acende e apaga Um acende e apaga Mais apaga do que acende Lautaro foi outro Ineficiente Não deu Não conseguiu Não deu consistência Eu não sei o que falar Seria bom o Tineno? Não seria Não seria Porque o Ilha não jogava bola O Ilha não ia ali de fundo O Ilha não cruzava Seria bom Não seria Num jogo Num esquema Pra hoje Não seria Porque Não tinha assistência Ele ia entrar E continuar sendo Um zero À esquerda Eu acho Que O nosso treinador O Seabra Eu aqui Você me pergunta Você quer que mude o técnico, Sandro? Não 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 Mas o Seabra foi muito mal Gente Uma escalação Três partidas O Seabra não consegue Colocar O Seabra Ele até tentou fazer uma coisa diferente Colocando o Kaique No lugar do Lautaro No setor de ataque Né Totalmente ineficiente Não fez nada Não mostrou Caio Jorge Caio Jorge Meu Deus do céu Até chutou uma bola no gol Né Até que chutou uma bola no gol Caio Jorge Mas Ficou nisso Não procurou o jogo Não quis jogar Não Vitinho Japa É O Cruzeiro até que colocou Os melhores Aí Matheus Vital Nem pensar Né É uma coisa absurda Mas é isso aí galera É Isso que eu tinha pra dizer pra vocês Estou profundamente chateado Com o futebol apresentado Hoje do Cruzeiro É isso aí Esse é meu comentário Tchau 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 Tchau